Vai, pega ele lá, pega ele lá de costas, pega, pega ele lá de costas. Bom, 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 vem até rendo, vem até rendo. Tem que segurar ele no tiro, doido. Vamos avançar. Para aí, para aí, o gás, para aí. Vai, na cobertura do parceiro. Vai, vai. Vai, vai. Avança, porra. Aí vão gastar os tiros de ninguém, acertem ninguém. É para cima, olha o cara aí, na frente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou at em cima. Vai, vai. Vai, vai. Bora, merda aí, vai. Eu vou, eu vou. Eu vou cá, eu vou lá. Obrigado.